Já sentiu a alegria deste canto, porque apesar de ser escrito como um salmo, isso aqui foi um canto que Davi fez, para que fosse cantar os momentos de vitória sobre Israel. O seu plano, que foi arquitetar o tempo, e quando abrisse ele, cantar isso aqui. Glória a Deus! Salomão deu continuidade no que Davi não conseguiu. E quando terminou o tempo, foi cantado esse salmo 30, pela boca dele junto aos sacerdotes. Enquanto a nuvem de glória não desceu, as portas do templo não se abriam. O grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquistaram novamente o poder e destruíram o templo. Mas pela mão de Neemias, como a carta do rei Zatarchés, com uma espada na mão e uma colher na outra, edificou o templo que a Babilônia tinha destruído. E novamente, este cântico foi ouvido, nesta noite, que ainda vai chegar. E nesta manhã, que nós estamos nela, te diz Deus, hoje, neste domingo, não estamos sobre as tropas da Babilônia, nem sobre o comando de Eremias, nem sobre o reinado de Davi, nem sobre o comando de Salomão. Estamos diante desta igreja, sobre o comando do Rei Eterno. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que nesta manhã, garante pra nós, eu não sei o que feriram em ti, e qual pedaço da estrutura que derrubaram, que estava dentro de você, da tua mente o que tiraram, o que perturbaram, e o que deixaram sangrar até o dia da morte. Eu não sei o cansaço dos teus ossos, e a força que está no seu músculo, Mas uma coisa eu garanto pra ti, dentro deste cântico, eu vou erguer os alicerces, e vou fazer os demônios que te encurralaram, pedir pra sumir do teu caminho. Porque enquanto a minha palavra estiver de pé, o demônio não vai derrubar a minha promessa. Na tua vida, que se abram as alas, e que se fecham os portões dos infernos, Porque na minha presença agora, o grande rei, chamado Cristo Jesus, pelo cravo, colocará o sangue na cabeça desta igreja, e pregará. Bendito és tu, entre todos da terra, porque no meio da tua guerra, eu sou o teu soldado. A batalha, glória a Deus, da trincheira, da tua batalha, a voz de escape está soando. Aleluia, o grito de agonia, aquele grito que dói, que arde o peito. Que tem hora que não sabemos se vamos chorar, ou se vamos soltar alguma coisa pra fora. Porque a nossa garganta prende, os nossos olhos ardem, amando. Porque na prova tão angoniante, não conseguimos nem todos que deixar. Amar, coixei, dando que barra. Quando seguramos a saliva na língua, o paladar, que engolimos ela, sentimos gosto de sangue. Porque o cálice está tão pesado, que já não vemos saída pra sair. Mas quando o Senhor aparece, como está aparecendo pra nós nessa manhã. Desde o primeiro hino, a sobra contada. Quem está aqui na comunhão, já percebeu que esta manhã é diferente. Quem veio aqui somente pra olhar, vai sair cego. Mas quem veio pra buscar, vai sair cheio do meu poder. Glória ao nome santo do Senhor. Porque quando Deus entra no lugar, para operar, Ele não vem sozinho. Ele vem, já rodeando a terra, e preparando os caminhos. Você não veio aqui, e chegou às dez, ou às onze e meia, porque você quis. Você chegou na hora, que eu te trouxe aqui. Se chegou primeiro, amei. Se foi o último, foi a minha vontade. O importante é que aqui, no meio do caminho até entrar, teve muito demônio. Que eu fui matando, pra mim falar contigo, e você guardar a minha palavra. E ainda, na comunhão que estamos aqui, ainda tem muito rodeando esta igreja. Mas que antes do último, amém, será a escória. Porque a tua espada, vai derrubar Ele. E o nome do céu, será glorificado na tua boca. Se você tiver um glória, dá. Se não, fica quieto. Porque a glória que está aqui, vai tomar a tua alma. Tomar o teu coração. Tomar a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó igreja. Presta atenção. Escuta isso aqui. Exaltar-te-ei, ó Senhor. Porque tu me exaltaste. E não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Você veio exaltar a Deus aqui? Glória a Deus. 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 O que acontece com os teus inimigos? Te rulei? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que sou um bastio de ti. Amém. Eu te exaltei. Amém. Você veio exaltar o meu ativo? Amém. 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 A linguagem que eu não deixei cantar de ti Será que eu não creio? Ou minha peleja foi reconcetida pela tua imprenuidade Mas eu não creio, porque eu sabia que tu ia me dar fruto Aonde está o teu corpo? Aonde está o teu corpo? Aonde está o meu abenço? Cadê a tua comunhão? Aonde está é? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Quem está na comunhão, olha na palma dessa mão aqui Quem está na comunhão desse lado, olha na palma dessa mão aqui Se você está na comunhão agora, você vai ver daqui, agora Eu estou vendo uma bolinha de fogo desse tamanzinho saindo daqui Quem está vendo comigo? Está saindo daqui Quem está vendo? Ela está saindo e está crescendo E vai pegar esta igreja aqui Toma ela, é tua Toma ela, é tua Toma ela, é tua Pega ela Vai dando glória a Deus Tem linguagem aí, tá caindo Tem promessa aí, tem bom aí Estão vendo, olha aqui Olha aqui Eu estou vendo uma aliança de fogo saindo daqui Da palma da minha mão E aí O que é isso? 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 O que é isso?